Olha, põe-nos no ecoponto verde. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Por favor. Pões. Lesbãozinho. Peço-te por tudo. Olha que é o rico verde. Era o sonho que eu tinha. Faça-nos a vontade e ponha todas as embalagens de vidro no ecoponto verde. Afinal, no mar o ambiente não o estraga. Uma mensagem da Sociedade do Ponto Verde. Uma mensagem da Sociedade.